Fala! E meus queridos, aqui quem fala é o Jumão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de modpack. Zica pra caramba e... Oxi, por que soltou foguetinho? Mas mano, eu cansei da fadinha. Eu quero, cadê? Eu quero o meu fantasminha loucão, bonitão, gostosão, paquitão. E mano, vai ser ele mesmo, porque é o seguinte, eu ia até fazer um machado de Dima, mas eu acho que eu não vou precisar disso, porque outra qualquer coisa, qualquer outra coisa já funciona, mano. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Hum... Será que não vai ter um minériozinho? Nossa, mas eu tenho que ir pra cá. Não, 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 não. Meu Deus, mano, se eles pôrem isso aqui, nossa senhora, eu chorava. Eu juro que eu chorava, mas eu não tô encontrando nada pra fazer os meus machados. Será que tem alguma coisa aqui na minha backpack? Ih, a backpack não tá funcionando. Agora ela tá funcionando, quero ver. Um tá aqui, sério que eu limpei tudo, mano? Acho que eu fui mirarar, então acabei deixando ela meio que de lado, mas enfim. Deixa eu pensar o que tem aqui pra eu poder fazer. Eu preciso de um machado. Isso aqui é meteorite? Isso aqui também é meteorite? É. Dá pra fazer um machado disso aqui, se eu não me engano. Eu só preciso de uma barra de iron. Que, mano, não é possível que eu não tenha uma barrinha de iron aqui. Deve estar... Ah, tá assando, beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se é assim que faz. Porque eu não lembro ao certo como que é. Eu acho que é assim. Perfeito, mano. Temo um machado aqui zicoso, filhão. Já vai apanhar do meu machado zicoso. Mas enfim, mano. Por que que eu tô pegando um machado? Por que que eu tô pegando essas coisas? Por que é o seguinte, mano. Hoje eu vou fazer uma máquina que ela basicamente... Como eu posso explicar? Ela cria minérios. Eu posso falar que ela cria minérios por causa de uma coisa. Porque ela minera sozinho. Então, tipo, ela basicamente vai criar minérios pra mim ali. Porque o problema é que ela vai fazer um buraco tão grande, mas tão grande, Que vai ser um problema pra mim depois disso. Porque vai ficar aquela catéria e eu não sei o que eu vou usar. Provavelmente eu vou fazer em algum lugar longe daqui. Que é pra não ter nenhum problema com isso. Eu depois vou nomear como minha propriedade. Que é pra ninguém ficar pegando as coisas, né? Porque se vocês verem alguém pegando as minhas coisas, aí já seria meio que roubo. Tá, falando em roubo, uma coisa que muitos de vocês me falaram foi no vídeo de Meteoro. Que é onde eu peguei aqueles meteorais, eu não sei como é que fala, do Edu. Eu já devolvi, porque o meu ali já coletou alguns. E, mano, aquilo ali é muito bom. Dá pra farmar muito daquilo lá. Então, tipo, eu não preciso me preocupar com nada em relação a isso. Então eu fui lá, devolvi. Já que eu peguei, tem que devolver, né? Tá devolvido, então não tem nenhum problema. Eu até conversei com ele, ele falou que era de boa. Era só devolver, então já que eu devolvi, não tem problema algum. Agora o nosso objetivo mesmo é pegar bastante madeira, porque eu tenho que fazer essa mineradora, mano. E pra isso a gente vai precisar de madeira, é. Acredite, a gente vai precisar de madeira. Mas ela não dá tanto trabalho. O único trabalho que eu tenho com ela é em relação a combustível. Você não tá ouvindo errado, é combustível mesmo. Eu vou ter que fazer muita coisa pra poder fazer essa máquina funcionar. Porque ela consome demais. E isso se acaba tornando um problema. Porque eu não tenho tanto carvão assim. Mas a gente vai com calma. Mano, vou ter que ir com muita calma. Na verdade eu precisava encantar os meus itens pra começar a ter coisa suficiente. Mas eu acredito que deve ter uma outra fonte de energia. Só que é o que acontece. Eu tava olhando o Ender IO ali. E por enquanto eu ainda não descobri nada. Então eu exatamente não sei qual o tempo, quando que eu vou conseguir fazer essas coisas funcionar. E mano, eu na verdade tô sem ideia. Porque o mod que eu conhecia, que era o Lava Tank lá, uns negócios que a gente puxava. A gente puxava lava do Nether direto pra Carry. Não tá aqui, mano. Então eu vou ter que procurar outro método. E o outro método eu não sei muito bem como é que eu vou fazer. Não sei se tem algum método de puxar lava. Mano, eu sei que o mod que tem é esse arroba Ender IO. Se tiver algum jeito aqui, por favor, me fala nos comentários que eu vou estar lendo todos. Pra tentar descobrir qual que funciona, qual não funciona. Então você pode me dar essa ajuda aí, mano. E vamos ver se você tem outra ideia também. Não sei. Mas bora que bora, mano. Vou tirar isso tudo aqui. Limpar. E vamos ver. Vamos começar a fazer logo a nossa query. Deixa eu processar todas essas madeiras. Porque eu vou precisar de muita, mais muita. E eu já vou transformar isso tudo aqui em stick, mano. Já posso transformar isso tudo em stick. Acho que isso aqui já tá bom. Já é mais que suficiente. Agora eu preciso pensar. Vamos lá. A máquina que eu vou fazer é a carry. A carry. Calma aí. Ela tá aqui. Beleza. Tá aqui, ó. Deixa eu apertar um Rzinho nela. E tá aqui. Eu preciso fazer duas Iron Gear. Na verdade, três Iron Gear. Duas Gold Gear. E duas Diamond Gear. Se eu não me engano, pra fazer a de madeira é simples. É assim. Então eu vou precisar de bastante, mano. Eu já vou fazer tudo dividido aqui. Porque como a gente vai precisar de bastante, a gente faz um monte aí. Beleza. Temos 16 feitas aqui. Eu acredito que já seja o suficiente. Agora a gente vai precisar de pedra aqui. Beleza. Temos quatro de Stone. Mas mesmo assim eu ainda vou precisar mais. Mano, eu preciso dar uma limpada nisso aqui. Porque ficar desse jeito assim não vai rolar não, né? Vai atrasar todo o processo. Eu não quero isso. Beleza. Deixa eu só apagar isso aqui. Porque ficar com esse negócio escuro aqui me dá agonia. Me dá muita agonia. Mas beleza. Vamos lá. Vamos aqui fazer... Eita, nós. Calma aí que eu confundi. Tem que vir aqui. De Stone. Beleza. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer todas de Iron. Pelo menos todas. Oito. Será que é o suficiente? Não sei. Eu sei que eu vou precisar de três de Iron. Então eu já vou deixar separado. Que agora vem outra parte. Eu preciso encontrar ouro. Ouro. Eu lembro que tem ouro aqui. Beleza. 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 Calma aí. Eu vou precisar. Tô vendo que esse ouro não vai dar não, velho. Não vai dar não. Não vai dar não. Eu precisava fazer todas essas aqui de ouro. Mas o ouro vai ser insuficiente. Porque só vai dar pra fazer duas. Na verdade só deu pra fazer uma ainda, mano. Tem ouro pra derreter aqui? Hum. Tem sete ouros aqui. Eu acho que talvez deu o suficiente. Porque a nossa fornalha vai duplicar. Então vai ser de boa. Deixa eu fazer a conta aqui. Agora temos sete, nove, onze, treze, quinze e dezessete. Acho que é o suficiente pra fazer tudo que eu preciso. Eu ainda não sei. Calma aí. Vamos ver. Vamos ver. Eu preciso de três daqui. Então eu posso fazer metade. Beleza. Tamo aqui. Conseguimos fazer tudo que eu precisava. E agora eu só preciso pegar dos diamantes. Os diamantes que é um pouquinho carinho. Mas a gente vai ter que fazer, né? Mano. Ainda bem que eu guardei bastante diamante. Porque o diamante, mano. O diamante vai ser muito gasto aqui. Não vai ser pra armadura. Não vai ser pra essas coisas. Tem muitos itens que a gente precisa craftar. E eles levam um alto custo de diamante. Mas deu tudo certo aqui. Conseguimos fazer o que eu precisava fazer. Que era duas Diamond Gear. Aqui. Beleza. Agora eu tenho que ver mais o que ela precisa. Que eu acho que ela precisa. Se eu não me engano. De uma picareta. Beleza. Beleza. Agora o que eu tenho pra fazer é simples. Eu só preciso fazer uma picareta de Dima nova. Aqui. Tranquilo. Feita ela. Tá feitinha. Bonitinha. Agora a gente só precisa de uma Redstone. Não é possível que eu gastei todas as minhas Redstone. Ah, não. Uma tem que ter, né? Aí, tipo... É sacanagem, né? Pô. Tá, mas vamos lá. Aqui. Aí eu venho e coloco o Iron Gear aqui. Aqui. O Diamond aqui embaixo. E a picareta. E temos a nossa Query. Só que assim. Só assim. Ela não vai funcionar. Ela... Mano. Ela não vai de jeito nenhum. Eu preciso. De umas outras coisas também. Que eu não sei muito bem como é que faz. Que eu sei que é uns cano. Que chama Pipe. E eu tenho que pensar como é que são esses canos. Eu tenho esse aqui que é o Golden Kines Pipe. Esse aqui é o Golden Fluid. Isso aqui é pra fluido. Isso aqui é transporte. Beleza. Se esse aqui é pra transporte. Esse aqui é pra fluido. Quis nesse... Mano. Eu não sei muito bem como é que funciona esse negócio de Pipe. Mas eu lembro que tem um. Que ele... Speed. Ah. Entendi. Entendi. Aqui embaixo tem a descrição de cada um. Esse aqui vai extrair. Esse aqui... Hold Robin. Não sei como é que funciona. Esse aqui é o básico. É o básico. Low drag. Hold itens. Ah. Eu acho que esse aqui seleciona qual que vai pra cada lugar. Esse aqui aumenta a velocidade. Entendi. Como é que a gente faz esse aqui? É com ouro, mano. Ouro e vidro. Nossa, mano. Será que a gente tem areia? Não tenho areia. Eu vou ter que acabar pegando. Pelo menos eu tenho... Nossa. Eu tenho uma pá com Silk Touch. Perfeito, mano. Perfeito. Porque eu vou precisar muito dessa pá. Eu só não vou gastar ela agora. Porque, mano... Silk Touch é o Zika do rolê, né, velho? Quem que nunca quis ter Silk Touch? Mano, todo mundo quer ter Silk Touch. Mano, Silk Touch é o O do Borogodó, filhão. Você não tá entendendo. Silk Touch é o Zika. Tá? Eu tô falando Silk Touch errado, tá? Não vem me dar... Brigar comigo, não. Porque eu sou só um. Sou só um. Não vou gastar meu Iron porque eu vou precisar usar esses Irons depois. Eu acho que dá pra fazer com a Mestite, mano. A Mestite eu tenho quase certeza que dá pra fazer um mapa à zona Zika aí. É beleza. É isso mesmo. Mas não é um mapa ainda do Oris Pau, tranquilo. Eu só preciso encontrar areia nisso aqui. Eu lembro que tem esse reachozinho, mas a areia que tem aqui é muito pouca. Eu posso pegar aqui, né? Aqui eu posso pegar, tranquilaço. Acho que não vai ter nenhum problema. Porque ninguém tá usando essa areia. O problema é que depois você sabe... Nossa Senhora. Peguei um jato aqui de pá, mano. Caramba. A Mestite é o O do Borogodó, mano. Até dá dano. Calma aí, deixa eu ficar... Nossa, velho. Isso aqui é muito rápido. É uma metralhadora isso aqui, mano. Ó, vai muito rápido, velho. Não tem... Ai, eu tô bugado. Sai isso. Eu também tô cheio, né, João? Como é que você quer pegar as coisas e não... Né, assim, complica a situação. Deixa eu jogar isso aqui fora e começar a pegar isso aqui. Eita, nóis. Não, achei que era um vidro isso aqui, mano. Parecia mó vidro. Não sei. Eu sei que aquilo ali parece um bloco de pedra, mas na minha cabeça aquilo ali parecia um vidro. Tá. Já foi tudo que eu precisava? Não. Nossa, mano. Por que eu não consigo pegar vocês aqui? Ah, agora eu consegui. Nossa. Tá tendo algum bug bem louco aqui. Acho que pela velocidade do negócio bugou o rolê. Mas isso já é o suficiente. Eu já posso voltar e colocar isso aqui pra assar que eu não vou ter problema algum. Eu acho que todos os canos vão ser feitos bem simples. E, mano, por que agora quando eu bati, caiu um trovão na cabeça dele? Esse bicho é retardado da cabeça? Não sei. Só espero que não seja. Porque se essa bosta for retardada da cabeça, ferrou. Mas eu já vou colocar isso aqui pra assar. Vamos transformar. Será que ele duplica o vidro? Eu acho que não, né? Não, não, não. Vou fechar a porta pra não ter nenhum problema de entrar um clipper. E agora eu preciso começar a pensar. Eu sei que também eu vou precisar de uma coisa que é muito importante. Que tá aqui. Que ele é na arroba build craft. Tá aqui, mano. Eu vou precisar desse redstone engine. Que faz com pistão e old gear, mano. Calma aí. Eu tenho... Nossa. Eu vou precisar de iron. Eu vou precisar de iron, que eu tô percebendo isso. E eu vou precisar de redstone. Então a caverna irei de ter a retornar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu acho que eu consegui pegar tudo que eu precisava. Eu só tenho que duplicar isso aqui agora. Porque, né, mano? É uma coisa complicada. Enfim. Deixa eu pensar aqui direito no que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que esperar todos esses irons assar, mano. Eu... Eu... Sério. Eu precisava de outra fornalha dessa. Ficar com uma só vai ser um problemaço do caramba. Porque toda hora tem que esperar. Ficar esperando. Mano... Não rola não. Não rola não. Eu vou trocar já. E vou pegar os ouros. Depois eu deixo isso aqui assando. Porque eu vou precisar desses ouros pra fazer os pipes, né, velho? Já na verdade já vou pegar esses dois aqui. E vou ir fazendo. Porque eu vou usar todos esses do amarelo. Eu não sei se é realmente o amarelo que é pra usar. Mas eu vou usar o amarelo. Porque afinal é o que tá falando que é rápido ali. Enfim. Depois disso eu ainda tenho que fazer essa landmark aqui. Que faz com redstone. E também com um... Lápis lazuli. Isso. Perfeito. Aqui. Beleza. A gente fez as quatro tochas de redstone. Agora é só colocar azul. Beleza. Temos dois itens já preparados para a nossa querida Carrie. Mas eu antes preciso fazer esse redstone engine. Que eu vou precisar de vidro. Vou precisar de pistão. Caramba, mano. Bom que eu já faço um monte de pistão aqui. E já fico suavones. Vamos fazer um monte. Um monte. Um monte mesmo. Porque eu sei que essas engines quanto mais melhor. E o que acabou faltando aqui pra você não querer fazer, minha cara amiga? Deixa eu dar outra olhada aqui. O pistão. Redstone e pedra, tá? Não tem segredo. Pedra aqui. Divide pra cá. Aqui. Iron. E... Tem mais alguma coisa que eu tenho que colocar? Ou eu tô perdido? Não. Eu acho que isso aqui é aqui. E a madeira aqui em cima. Ih! Ou é invertido? Ah, consegui. Nossa. Fiz 16 pistão. Nossa, mano. Eu fiz pistão pra caramba, velho. Não precisava disso tudo, não. Mas foi, foi. Agora não dá nada mais, não. Beleza. Tirando isso, agora a gente precisa fazer isso aqui com madeira. Hum... Tá. Isso aqui é simples de fazer. Eu só vou gastar bastante madeira pra fazer bastante dessas engenças. Regine de madeira, então fica tranquilo. 24. Nossa, mano. Fiz até demais. Ah, pistão aqui. Beleza. O vidro vai aqui no meio. As regines vão aqui em volta. Pistão aqui. A madeira em cima. Nossa, mano. Deu pra fazer bastante. Vai dar pra fazer um pouquinho mais ainda. O certo era eu gastar isso tudo. Mas eu não sei se eu tenho madeira suficiente pra tudo. Essa daqui funciona? Vamos fazer aquele teste marotão? Vamos processar isso aqui. Nossa, velho. Deu madeira pra caramba, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu vir aqui. Beleza. Agora falta o pistão, que eu não tô achando onde tá o pistão. O pistão tá aqui. O vidro vem cá. E as engenhas vão do lado. Será que funcionou? Nossa, mano. Perfeito. Gostei dessa madeira aqui. Essa madeira é bem boa. Bem boa. Gostei. Vou deixar tudo voltar pra cá. E beleza. A gente tem bastante desses engenhas. Só que mesmo assim ainda eu vou precisar de um outro negócio. Deixa eu já transformar isso tudo em stick. Porque eu vou precisar de redstone, mano. Mas por que precisar de redstone? Porque a redstone vai ser o que vai ativar essas redstone engines. Só que pra isso eu vou precisar de carvão também. E tem mais carvão por aqui? Porque eu tô... Mano, carvão vai ser algo essencial. Hum, eu já sei o que eu vou fazer. Essa madeira aqui, essa parte, ela transforma em carvão. Então eu vou deixar assando aqui e transforma em carvão. Beleza. Filé do frango, filé do boi e tudo tranquilo. Mano, agora eu acho que eu tenho todos os requisitos necessários pra fazer pelo menos a minha query funcionar. Nossa, tá de noite, mano. Vai ser um problema colocar isso aqui em... Hum, será que eu ainda consigo encontrar mais algum... Algum... Ah, ah, ah. Será que eu consigo encontrar mais algum desse item aqui? Porque, mano... Esse item, velho, ele é muito bom. Ele dá upgrade aqui nas proteções e não deixa cair nada. É o Red Meteor Jim. É, eu tive sorte de vir um monte nesse aqui. E, inclusive, eu ainda não vi como é que faz isso aqui. Eu preciso dar uma olhada muito boa nesse negócio pra começar a fazer logo. Mas, enfim, calma aí. Pra cá não tem nada. Nada. Já terminou de essa aqui? Não. Eu acho que eu vou esperar acabar ficando de noite... Pra começar a preparar a minha query. Porque se algum Creeper for e explodir, vai dar trabalho. E o bom é que eu já encontro um lugar que seja realmente decente pra colocar essa minha query. E nada dá de errado. O problema é que eu também vou precisar de alguma coisa pra proteção. Hum... Será que eu levo um dos meus meteoros e deixo lá também? Porque se cair alguma coisa vai dar ruim. Mas eu acho que por aqui não tá caindo, não. Porque são... Calma aí. Deixa eu ver qual que é o alcance. Acho que esse aqui, mano, eu posso colocar mais pra lá, né, velho? Porque, tipo, não tem necessidade de ficar aqui. Então, já vamos quebrar? Deixa... Opa. Opa, eu tenho espaço? Não tenho. Eu vou jogar essas madeiras aqui que não vão fazer diferença nenhuma fora. Vou tirar isso aqui. E vamos, vai. Eita, nós. O negócio ficou bugado aqui. Enfim, não queria que ficasse bugado, mas ficou. Eu acho que eu vou acabar colocando a minha query aqui pra trás. Porque aqui tem um espação bem grande. E vai dar pra eu colocar muita... Mano, eu quero deixar, tipo, ela muito gigantesca. Eu quero que ela minere muita coisa. Acho que todo esse espaço aqui vai ser usado pra minerar. Hum... Então, eu vou colocar ela pro lado dessa árvore aqui, que eu acho que já fica de boa. Vamos colocar o negocinho aqui. E beleza, mano. Espero que ative. Eu não coloquei. Não dá pra colocar. Eu tenho que esperar ela iniciar. E bom que já tá ficando de dia. Então, vamos esperar ficar de dia e sumir todos esses mobs. Agora sim. E eu tô percebendo, mano, que a tela tá poluída demais com esses negócios de... Mano, de death point, velho. Eu vou tirar todos os death points. Calma aí. Remove, 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 remove. Cafofo, eu não vou tirar. Esse aqui foi setado, então. Remove, 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 remove. Nossa, mano. Que tanto de death point, cara. Na moral, como que eu tinha deixado tanta coisa poluída assim na minha tela? Pronto. Bem melhor. Bem melhor. Só que agora, eu vou ter que colocar essa minha query. Essa minha geradora de minérios pra funcionar. Pra isso, eu vou ter que selecionar na mesma altura aqui em blocos. E vou ter que colocar... Calma aí. Eu vou ter que preencher por aqui mesmo. Porque vai acabar que eu não vou ter... Mano, mas isso aqui já é um local muito grande pra gente limpar. Tá? Beleza. Vai vir aqui. Eu tenho que lembrar que eu fico na camada 76. Então, beleza. Beleza. Só de saber que eu tô na camada 76... Mano, agora eu preciso ir reto aqui. Preciso ir reto. Seguindo aqui nessa direção. Beleza. Será que aqui já tá bom? Não. Quero um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Será que aqui? 76? 76. Perfeito. Vou colocar aqui. E vou continuar reto aqui também. E eu tenho que colocar junto na 76 também. Calma aí. Aqui. Beleza. Isso aqui é 76? Não. É 77. Mano, eu vou continuar indo reto? Ou isso aqui tá muito longe? Isso aqui já tá muito longe, né, João? Você tá querendo fazer um buraco gigantesco, né, meu amigo? Mas, beleza. Aqui. É só eu vir aqui e... Pluft. 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 Mano, era pra funcionar, velho. Será que eu tenho que clicar com a mão vazia? Deixa eu ver uma coisa que eu posso jogar fora. Ah, não. Eu posso guardar as coisas aqui na minha mochila. Tranquilo. 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 Beleza. Deixa eu colocar isso aqui. Apertar. Será que eu tenho que limpar aqui onde tem algum obstáculo? Mano, não sei. Vou descobrir agora. Minha super pá vai me ajudar. Vamos lá. Vamos limpar, 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 limpar que é bom. Vamos lá. O problema é que se isso aqui ficar demorando... Eu acho que talvez eu tenha colocado até no bloco errado. Calma aí. Vamos reto. Aqui sobe um. Um de nível. Não, eu acho que tá no nível certo, velho. Tá no 76. Era no 76 que era pra ficar. Então, tipo, tá certo, mano. Tá, pelo menos aqui tá reto. Será que se eu já clicar vai funcionar? Ou eu ainda tenho que limpar aqui alguma coisa? Não, não funcionou. Deixa eu ver pra cá, mano. Talvez eu tenha que limpar e deixar todo o caminho livre pra funcionar. Eu realmente não sei se ela tem isso, mas eu sei que esse negócio que eu tô colocando, ele serve como um demarcador. Toda essa área que eu coloquei, é, tem que ser só ser três, não são quatro. Eu não entendo. Tipo, você vai fazer um meio que um quadrado, um retângulo, seja a forma que você for fazer. Mas vai ser uma forma cúbica. Então, meio que, é, só ficam três. Nessas três pontas que eu coloquei. E daí você vai e coloca pra funcionar, mas não tá funcionando. Isso vai ser o que vai delimitar aonde a curve vai funcionar. Mas aqui, beleza, tá certo. Ou será que eu tenho que limpar pra cá também? Mano, eu vou aproveitar e eu vou limpar no tudo, velho. Vou limpar no tudo. Porque se for pra ser, vai ser. Se não for, ferrou. Mano, eu só não sei aonde que vai ser o lugar certo pra... Eu tô vendo que eu vou fazer caquinha. Tô, mano, por que que isso não tá funcionando? Cadê? 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 Tá aqui. Será que é isso o problema? Não sei, eu vou começar a cavar e limpar isso aqui logo. Porque eu já tiro todos esses problemas do negócio. Eu acho que bloco de folha não... Eita, não é isso. O que que caiu aqui? Mano, sincero... Mano, velho, eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu não sei se isso aqui... Ah, tá, é você aqui. Vem cá, seu boss chato. Matei, seu otário. Enfim, tá vindo outro aqui. Beleza, mano. Eu vou continuar cavando pra cá. E vamos ver. Aqui tá no nível certo. Bato a cabeça aqui e volto pra cá. Que é esse bloco que eu tenho que continuar. Hum, por enquanto aqui tá perfeito. Não sei. Eu tenho que continuar aqui. Camada 76. 76 é aqui. Tá livre. Tá livre. E isso aqui é pra cá. Beleza, beleza, beleza. Tá tudo dando certo. Tá tudo fluindo. Tá tudo indo pro... Não, tá tudo indo pro chip... Não, tá certo, né? Era pra funcionar. Eu não sei por que motivo, causa razão, circunstância não, mas tava funcionando. Eu limpei tudo. Será que é todo tipo de bloco? Mano, velho, não sei. Não sei. Não sei. Eu preciso descobrir o que que é, velho. Se ficar nessa situação, não vai rolar, não. Eu não sei por que não tá indo. Era pro landmark funcionar. Isso só ia demarcar... Ou será que eu tenho que colocar a carry pra funcionar? Eis uma dúvida. Deixa eu tentar colocar a carry aqui. Vamos ver se funciona. Vou mirar bem na tocha e... Não, isso aqui delimitou aonde que só a carry funciona. Mas teria que ser... Por que que você não vai, filho? Tá revoltado com a vida? Será que eu... Eu vou colocar nos quatro cantos? Porque às vezes tá com algum bug. E eu não sei. E eu limpando já esse bug, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Então é aqui. É aqui. Exatamente aqui. Deixa eu colocar e clicar. Por que que não funciona? Eu tenho quase certeza que são os blocos que tão aqui. Eu tenho... Ah, não tem um iron. Eu ia fazer uma tesoura. Já ia limpar tudo. Por que eu tô ficando sem paciência com isso aqui? Esse landmark não tá funcionando. Vamos ver se vai funcionar isso aqui quando eu terminar de limpar. Eu acabei limpando tudo. E não funcionou. Então eu tô achando que tá muito longe. E a distância que eu escolhi não tá rolando. Nossa, tem muito bicho nisso aqui. Deixa eu encurtar esse negócio aqui. E colocar um pouco mais pra cá. Vamos ver se aqui funciona. Aqui não tá funcionando ainda. Eu acho que eu vou ter que ir mais um pouquinho pra trás. Mas não tá tão grande assim. Eu acho que... Ah, velho. Tem... Ah, tem tudo me batendo agora. Por isso que eu não queria que eu ficasse de noite. Bosta. Tá, deixa eu jogar isso aqui fora. Pegar logo o meu negócio aqui de volta. Sai, você também, formiga. Sai. Vai-te embora. Vai-te embora, rapaz. Aqui já funciona? Tá, beleza. Aqui funcionou. Aqui já funcionou. Aqui já é um quadrado da hora. Aqui será que vai fumegar lá do outro lado? Por que que não tá? Eu acho que ainda tá muito grande, mano. Acho que o tamanho que eu selecionei do negócio tá gigantesco. Por isso que não quer funcionar. Hum, entendi. Então, será que aqui você já funciona? Tá, beleza. Aqui ela já funciona. Acho que deu tudo certo. Deixa eu clicar de novo aqui. Porque, se eu não me engano, só são três lados. Não precisa do quarto. Aqui, moleque. Perfeito. Só tem uma área grande aqui pra funcionar a carry. Quero ver não funcionar. O problema é eu conseguir organizar isso tudo do jeito que tá aqui à noite. Vai ser mob atrás de mob me batendo igual um retardado mental. E eles não vão deixar eu fazer a carry de boa, mano. É isso que vai ser o problema. Tá, eu vou tentar abrir um espaço na grama, porque na grama é mais fácil. E eu vou tentar colocar a carry pra trabalhar aqui. Vamos torcer pra que não venha nenhum bicho azarado e queira ficar me atazanando o pé aqui. Porque senão não vai rolar não, né? Nossa, já apareceu um zumbi aqui, ó. Viu? Viu? Eles não deixam em paz. Eles não deixam. Eles é revoltado da vida. Olha, olha o tanto de zumbi, olha o tanto de coisa, mano. Tô vendo que isso aqui vai dar trabalho. E aí vem uma formiga também. Você entrou aí dentro da terra, velho. Ô, formiga filha de uma mãe. Tá, vamos tampar isso aqui. Funcionou, beleza. Eu venho aqui, mano. Eu pego a carry. É só eu mirar... Hum, calma aí. Eu acho que eu tenho que mirar aqui onde tá a quininha. Hum, é verdade. Tem que ser onde tá a quininha. Eu já tô vindo outro bicho. Mano, essas formigas são... Mano, são chatas, velho. São muito chatas. Na moral. Tá, tá, beleza. Beleza. Dá tudo aqui bonitinho, fofinho, engraçadinho. Se eu... Não, não. Não me atazana, formiga. Beleza. Vem aqui. Coloco aqui. E beleza, mano. Ó, todo o espaço foi demar... Mano, demarcou. Agora o negócio é o seguinte. É só mirar os negócios de redstone aqui. Vamos lá. Mira tudo. Beleza. Beleza. Cadê a picareta? Cadê... Sai. Sai, seu filho da mãe. Sai. Beleza. Agora o resto é só vir pra cá. Hum... Três. Beleza. Dá pra colocar quatro pra cada lado. Hum... E vem pra cá. Agora eu só vou precisar dessa redstone. A redstone. Uma aqui. Outra aqui. 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 Hum... Tá funcionando já. Funcionando entre aspas, né? Porque ainda falta o negócio. Isso aqui eu só ativei. E agora eu preciso colocar o combustível. Mano, o combustível vai ser algo que vai ser... Ser difícil. Calma aí. Sério que eu fiz... Tá zoando que eu fiz errada. Eu acho que é de pedra, mano. Sério que eu fiz isso tudo à toa? Não, mano. Não, não é essa daqui que funciona. Agora que eu me lembrei. Eu achava que era essa que colocava o combustível. Combustível eu digo carvão, mas não. Eu me ferrei. Eu tenho pistão pra fazer? Não tenho. Ai, como é que eu vou refazer isso aqui? Eu consegui fazer quatro. Eu acho que é mais que o suficiente. Pelo menos vai funcionar. Isso é o que eu espero. Que eu aguardo. Porque esses aqui, mano, basicamente fez eu só cair do cavalo, velho. Mas na verdade eu não vou tirar tudo, não. Só vou tirar os primeiros aqui. Por que que não tá funcionando? É com picareta que te quebra? Com picareta, mano. Que estranho. O negócio parece ser mó de madeira e é picareta que tira o rolê. Mas beleza. Deixa eu colocar aqui. Eita, nós aqui. Eu não quero ir em cima não, porque em cima vai ser o cano, filhão. Em cima vai ser o cano, tá? Aqui eu venho aqui e coloco o carvão. Aqui eu coloco o carvão. E aqui eu coloco o carvão. Mano, já tô vendo o negócio funcionar aqui, ó. Tá funcionando lerdo, porque eu preciso de outra fonte de alimentação. Essa daqui é a mais básica, a mais simples e que funciona nesse momento. Eu preciso saber uma que seja melhor, porque isso aqui vai demorar pra caramba. Porque cada bloquinho desse tá fazendo o quê? Tá limpando a árvore aqui. Cada bloquinho vem, tira, quebra. Depois de um tempo, o que que vai acontecer? Eu só não sei se eu tenho madeira suficiente. Acho que eu tenho por aqui. Aqui, beleza. Dá pra transformar tudo. Tá suave. Mano, eu posso pegar todos esses baús aqui, ó. Um, mais um pro pai, mais outro pro pai. Beleza, mano. Tem 24 baús aqui. E o que que isso aqui faz? Eu depois tenho que vir aqui e organizar isso aqui melhor, é claro. Mas basicamente vai funcionar desse método. Eu coloco aqueles pipes que eu fiz, que são esses. E eu faço eles ligando aqui. Ai, mano. Essa formiga é muito chata, velho. Tem coisa de formiga aqui? Tem coisa de formiga? Deixa eu ver. Tem aqui, mano. Vou cortar o seu mal pela raiz. Seu formigueiro foi pros quiabo. E aí? E aí? O que que você vai fazer? Nada, né? Sua filha de uma mãe. Beleza. Depois disso, é só vir puxando o... Eita. Não. Não, será que eu vou ter que subir mais um de altura? Droga. Tá. Vamos subir mais um de altura. Vem pra cá. Sai, formiga. Mano, essa formiga tá me irritando. Essa formiga tá me irritando. E eu acho que agora é só colocar aqui. E beleza, mano. Todos os itens que saírem vão começar a vir aqui pra Quarry, mano. E espero que funcione. Porque senão vai dar ruim. Vai dar muito ruim, mano. Mas eu acho que ela vai funcionar. Ela só tem que... Ela só vai limpar tudo isso até ficar no nível bonitinho. Depois que ficar no nível certinho, ela não vai limpar mais nada. Vai ficar tudo bonito, tudo certo. Mas isso aqui vai demorar. Por causa da minha fonte de energia. Eu só preciso colocar isso aqui pra funcionar e deixar bem porreta, bem zica. Uma coisa também que é muito interessante pra eu fazer aqui, que vai economizar muito espaço, é o seguinte. Eu tenho esses irons aqui e eu posso colocar eles em volta dos meus baús. Deu seis baús aqui, mas o segredo tá aqui, mano. No seguinte, eu posso vir aqui e circular isso tudo aqui com vidro, essa parte. E aqui embaixo colocar Dima. Que meus Dimas tão em falta, né? Porque eu achei que meus Dimas estariam aqui comigo. E não estão. Mas a gente resolve isso muito rápido. Depois disso, de ter feito essa parte, é o seguinte. Eu meio que me convoquei. A gente vai vir aqui, vai dividir isso. Vai colocar os ouros aqui, ó. Nas quininhas e colocar isso aqui no meio. Por que que nada funciona nisso aqui? Tá certo. Ah, isso aqui é o de silver. O de iron é mais difícil. Mano, se for assim, eu vou ficar falido, velho. Meus iron não vão dar pra nada. Ah, beleza. Já foi. Era só isso que dava pra fazer. Agora a gente tem que fazer a parte aqui, que é simples e só vai dar pra fazer um, mano. Sério que eu vou precisar de mais ouro? Tá, depois a gente dá um jeito. Mas aqui, beleza. Fizemos o nosso baú. Ou é melhor fazer isso aqui? Não, esse aqui depois é mais fácil de fazer, porque eu acho ele mais bonito do que esse aqui, mano. Eu acho que vidro transparentinho assim fica muito mais bonito. Mas beleza. Tá aqui. Tá, mano. A query já tá funcionando e já tá transportando os blocos. Nossa, velho. Olha a velocidade do negócio. Calma aí. Será que se eu... Calma aí. Deixa eu pensar. Se eu colocar aqui. Mano, só de primeiro isso aqui já tem muito espaço. Ah, não. Seus formigas são muito chatas. Elas não têm noção nenhuma, velho. Sai. Sai, suas filhas da mãe. Sai. Beleza. Pronto. Agora tá funcionando. Quero ver os blocos não virem aqui pro meu baúzinho. Oxe, tá passando reto, mano. Tem uns que param aqui, tem outros que não. Entendi muito bem, não. Mas tá funcionando, mano. Tá indo. O negócio tá minerando. Tá fazendo o que é pra ser feito. Tá na velocidade dela. Mas provavelmente já já vai acabar meus carvões. Mano, tem pouquíssimo carvão aqui. Eu preciso arrumar uma fonte de energia que seja autossuficiente. E o melhor é que depois aqui eu posso fazer um lugar mais bonito. As coisas mais bonitas. Ajeitar tudo bonitinho. Mas antes eu preciso arrumar uma fonte de energia que seja melhor. E isso vai ficar aí nos comentários. Como metinha aí pra ver quem tá assistindo o vídeo até aqui. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, ativa as notificações do canal. Aproveita e já ativa aí. Você que tá se inscrevendo agora. Não se esqueça de deixar o like. Que é muito importante. E também de mandar esse vídeo pra um amigo. Que isso me ajuda demais. Você gostou, mano? Manda esse vídeo pra um amigo. Agora aí na tela tá aparecendo duas imagenzinhas. E mano, o que que explodiu aqui, velho? Certeza que é esse zumbi aqui. Mas enfim. Agora tá aparecendo duas imagenzinhas na tela. Você clica nas duas aí. Uma vai ser uma recomendação do YouTube. E outra é uma playlist dessa série. Pra você ver todos os episódios. Eu prometo que eu vou fazer a playlist dessa vez. Mas enfim. Me siga nas redes sociais. Também é muito importante. E eu vou indo nessa. Um abraço do João. Até a próxima. E fui!